Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Olha o DJ Puff e o DJ WN aí, mano! DJ Brenner Oliveira DJ Brenner Oliveira DJ Brenner Oliveira Eu tô na neurose, tretado com o psicológico Olha o DJ Puff e o DJ WN aí, mano! DJ Brenner Oliveira DJ Brenner Oliveira Vamo lá Vamo lá